Música Ai não, pra onde eles foram? Os animais escaparam E tá bem tarde, o que faremos? Estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Ai não, pra onde eles foram? Os animais escaparam E tá bem tarde, o que faremos? Estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Macacos comem bananas que eles pegam lá nas árvores Pandas comem bambu verde que cresce em brotos e folhas Ai não, pra onde eles foram? Os animais escaparam E tá bem tarde, o que faremos? Estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Ai não, pra onde eles foram? Os animais escaparam E tá bem tarde, o que faremos? Estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Vamos trazê-los com suas comidinhas Coala como eucalipto pra ter muita energia O elefante come maçãs Nhaque! Cheio de alegria Ai não, pra onde eles foram? Os animais escaparam E tá bem tarde, o que faremos? Estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas E tá bem tarde, o que faremos? Estão com fome já